A gente está vendo aí uma grande importância de trazer esses coordenadores para que eles estejam se capacitando mais ainda. Acho que foi ótimo o secretário ter trazido aí os coordenadores, os novos coordenadores para estar vendo quais são as situações, passando em cada setor, explicando como é o trabalho. Os coordenadores vão sair daqui quase que capacitados, a gente vai parar de ligar tudo para o gabinete, a gente já vai saber mais ou menos aonde são os links que a gente precisa na resolução dos nossos problemas. Ter esse diálogo com os nossos funcionários aqui, os servidores, essa troca de informação, tanto a nossa lá na base, quanto é que ela é muito importante, a gente precisa ter esse diálogo. E a gente vê ali que os setores, eles estão cada um dizendo como funciona, para quem a gente deve delegar cada situação, isso é de suma importância. É uma luta de muito tempo, de nós, para que o nosso povo pudesse cuidar de nós mesmos. Nós queremos resgatar a saúde para a nossa comunidade.